Os Campos Verdenses são um povo especial. Gostam de qualidade e preços baixos. E na hora das compras, escolhem o Supermercado Amigão para fazer economia. Só aqui no Amigão você vai encontrar ofertas sensacionais. Confira! Costela temperada R$ 5,90. Linguiça suína sadia R$ 8,90. Refrigerante Simba R$ 1,99. Venha você também fazer suas compras conosco. E conferir de perto tudo o que o Amigão tem para lhe oferecer. Supermercado Amigão. Supermercado Amigão.